Música 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 Olá pessoal, beleza? Wolfwake, estarei vindo a Mais um vídeo, e meu meu sou Hoje estamos aqui novamente na série de Minecraft A filme. E bom pessoal O que a gente fez no último episódio? A gente foi lá e roubou as armaduras Do Rezende, né? Já que ele tinha Roubado a nossa armadura, tal Tinha pagado de zoeiro Be tudo mais, né? Bom Muita gente ficou brava, mas galera Eu vou fazer a mesma coisa que ele fizer comigo, velho Se ele vier na minha base e explodir a minha base Eu vou roubando a mesma moeda, velho. Você já ouviram Aquele ditado? Olho por olho, dente Por dente? Então, velho. Olho por olho, dente Por dente, fi. Se ele vier aqui e roubar Uma carne minha, eu vou lá e roubar uma carne dele, mano Não, o bagulho é assim, fi O bagulho é guerra aqui, mas beleza, né? Bom, me falaram que ele colocou as minhas Coisas ali, mano Deixa eu dar uma olhadinha ali Ver se tá ali realmente, mano Que se tiver eu vou ficar muito puto Muito puto Será que tá... Mano Será que tá... Aqui não Aqui não vai tá Será que tá aqui? Ele deixou de pedra mesmo, velho? Será que ele foi tão ingênuo dessa... Dessa forma ele deixou ali no... Mano Mano, não é possível que ele... Pera aí Não, não tem nada aqui Não tem nada Será que ele deixou... Mano 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 Que filho da mãe, velho Na moral Que filha da mãe Bom, muita gente vem falando que eu tô vendo os vídeos da galera Galera, eu só tô lendo os meus comentários Os meus comentários eu... Eu leio todos Todos Então se não vem querer falar pra mim Não lê os comentários que eu vou ler Porque eu sei que a galera também lê, tá bom? Pelos, quero entrar dentro da minha base, mano Não tô conseguindo Tá, eu não vou conseguir Por que que eu não vou conseguir, galera? Bom, porque a gente revestiu a nossa base inteirinha 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 Bom, vocês lembram que a nossa base tava tipo só tipo... A cascalha, velho Olha isso daqui, a base do pó Pra você ter uma noção Olha isso daqui, a base do pó Olha isso daqui O pó que ele tá com... Mano Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Oito camadas Oito camadas Só que ele não colocou dentro do negócio ainda, velho Ele não colocou dentro do negócio ainda Ah Das personal safes O caso O caso, vamos ver quantas camadas o caso tá Vamos ver, vamos ver O caso tá com uma, duas, três, quatro, cinco E o caso, pelo visto, já colocou no negócio das chests, né? Hum, beleza Eu já coloquei também em cima e embaixo, falta dos lados ainda colocada personal safes Bom, vou mostrar pra vocês quantos que eu tô com coisa aqui O pó, tô dentro, tô dentro Olha isso daqui, galera Eu coloquei lava, eu coloquei duas camadas de personal safes, coloquei umas três camadas de De Reinforços de Obsidian Porque, mano, eu coloquei uma camada de petróleo, coloquei uma camada de lava, coloquei uma camada de areia, mano Favelei, juro Fa-ve-lei o negócio Deixa eu ver o que eu posso fazer aqui Hum, não tem muita coisa Eu tenho uma arma de plasma, né? Eu podia ir com ela, né? Hum Hum Bom, provavelmente nessa guerra eu vou usar as minhas Lucky Potions também, né? Porque eu não usei na última As minhas maçãs douradas Deixa eu devolver isso daqui aqui E pelo visto eles me roubaram algumas Lucky Potions Porque eu tinha mais que isso Mas ok, né? Vou deixar um portal aqui Vou deixar um portal aqui e vou sair lá pra fora Eita, vim parar na base do Poker, velho Eita Bom, deixa eu mostrar pra vocês isso daqui, mano Eu tenho quase certeza que eles vão ficar muito putos com a gente, velho Porque... É muita camada, velho É muita camada, mas eu tô ligado que eles vão vir muito fortes também Então... Provavelmente eles não vão chorar, entendeu? Vamos vir aqui por cima, aqui por cima, aqui por cima, por cima, por cima, por cima, por cima Deixa eu preencher isso daqui, ó Deixa eu preencher isso daqui, ó E também lá dentro Mano, eu coloquei muita coisa Coloquei muita coisa Então provavelmente eles vão ficar irritados Isso daqui vai ser uma forma da gente irritar o inimigo aí, né? Vamos ver se eles vão ficar bravos ou não E também coloquei, mano, duas camadas de chest lá Pra revestir a minha casa, galera Sim, velho Bom, também vou esconder os meus baús Não pode esconder os baús, tipo assim, fora da... Fora da nossa base Vou colocar aqui em algum lugar da nossa base, tá ligado? Não sei aonde certinho Mas vou colocar na nossa base também É... Baús escondidos com as minhas coisas Bom... Creio que eu tô meio que pronto pra guerra Só tenho que fazer mais uma armadura de obsidian E... Já era, eu acho Já era Então se eu vou de... Nanossabria Se eu vou de... Cadê meu... Minilene Não tá aqui comigo, deve tá com o caso O meu negócio A minha espadinha que o caso fez Que é bastante boa também Acho que eu vou com ela, provavelmente E é isso aí, né, galera Bom, vamos aí Vamos lutar nessa guerra, né? Vamos ver se a gente consegue Fazer algumas coisinhas e tudo mais, né? Porque eu deixei alguns minérios meus com o Poki também, ó Como vocês podem ver, ele tá com bastante minério aqui, ó A gente tá dividindo os minérios e tudo mais Ele tá com bastante coisinha até E vamos ver o que a gente consegue fazer nessa guerra aí, né, galera? Bom, eu acho que... Provavelmente Eles vão vir muito fortes Mas... É isso aí, galera Bom... É... O caso me falou também hoje Que a Miss não vai gravar mais definitivo agora Porque... Pelo... Parece meio que roubaram os baús dela Sem avisar ela e tudo mais Ela ficou bastante chateada Então, provavelmente Vai vir algum participante de fora Então, eu espero que vocês curtam E o participante vai ficar no ar E acho que na guerra ele deve aparecer aqui com a gente, beleza? Então, fiquem super ligados no canal de todo mundo que participa do Minecraft O filme, beleza, galera? Bom... Não vai valer os pets Como vocês sabem, não vai valer os pets Eu vou ter que matar bastante Enderman Para ter... Enderpearl Para poder se teletransportar Vou pegar bastante maçãs douradas também Provavelmente vou fazer um vídeo abrindo algumas look blocks Eu tô com uma fábrica de... Uma... Uma... Caraca, como que é o nome? Uma carry mineral Então, provavelmente vou ter bastante ouro Uma não Tô com várias carriers mineral ali fora Então, vamos fazer várias e vários negócios disso, né? Bom... Também sei que eles vão vir com uma mini laser Que destrói a reinforce obsidian Eu não sei fazer isso com a minha Então... Não sei o que eu vou fazer Mas... É isso aí, né? Bom... Galera... Por favor, torçam pra gente Não contem pra eles Da nossa... Nossa estratégia aí, né? Provavelmente eu vou colocar ainda mais uma camada de personal safes por fora Que, mano, vai ser muito útil Eu e o Poco estão com uma fábrica de fazer isso Tipo... De fazer esses minérios dele Então, mano, tá muito fácil de se fazer Por isso que a gente revestiu toda a nossa base com isso, né? E, mano... É isso aí, galera Mano... Vamos que vamos Vamos pra cima Vamos se defender Eu espero que a gente consiga defender a nossa base aí Pra nem... Não precisa trocar de terreno, né? Vamos ver Mas eu acho que a gente não vai conseguir Não sei, não sei, não sei Vamos confiante pra guerra, né? Então, galera Se você tá trazendo pra gente Por favor Por favor, deixa aquele like Aquele favorito aí embaixo Que é muito importante pro vídeo E pro canal, beleza? Se você curtiu Por favor, deixa aquele like Aquele favorito aí embaixo Que é muito importante pro vídeo E para o canal, beleza? Hoje vamos ter mais dois vídeos em canal O vídeo vai sair três e meia E também sete horas da noite Então fiquem super ligados Aqui embaixo também tem o meu Twitter O meu Instagram E o meu Snapchat Então me segue lá que é nóis, ok? E é isso aí, galerinha Bom Vou ficando com o vídeo por aqui Aqui embaixo tem o meu Twitter Meu Instagram E meu Snapchat Me segue lá que é nóis, beleza? E é isso aí, galera Bom Em breve A guerra está vindo Fiquem ligados aí no canal Fiquem ligados Fiquem ligados Então é isso aí, galera Um beijo pra vocês Um abraço E tchau E tchau E tchau